Olá, noveleiros! Tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem. Vamos a mais um resumo semanal e hoje da novela Paraíso Tropical, dos dias 19 a 24 de julho. E como de costume, peço a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscrevam, ative as notificações, deixe seu like e compartilhe esse resumo com seus amigos. Segunda-feira, 19 de julho, Vitor exige dinheiro para não contar tudo para Daniel. Olavo manda Jader pagá-lo. Bebel chora por não conseguir sair do apartamento de Jader. Ana Luíza insiste com a Tenor que Daniel e Fabiana formariam um belo par. Daniel segue Thelma, mas é impedido pelo segurança da boate a mando de Jader. Nereu socorre o filho e o leva para o hospital. Jader instrui Thelma sobre o que falar para Daniel, caso ele a encontre. Ana Luíza fica no hospital com Nereu, aguardando notícias. Paula sonha com Daniel. Fred aguarda na porta do prédio e conversa com Camila, que o apresenta a Heitor. Jader acalma Bebel. Daniel volta para casa. Olavo teme a reunião de acionistas e avisa Fred que precisa ser o novo diretor de operações. Lucas deixa recado para Daniel, que está voltando para o Brasil. Nereu conta para Daniel, que viu Thelma entrar em casa. Antenor se irrita com uma nota sobre Belisário na revista e explode. Vidal decide não alugar o apartamento para Virgínia. Virgínia fica furiosa e intrigada. Antenor se envolve com Cláudia, a mulher de um empresário. Thelma abre a porta e dá de cara com Daniel. Terça-feira, 20 de julho. Thelma diz que foi a responsável por todo o golpe e pede 20 mil para mudar a versão para a polícia. Daniel promete levar o dinheiro no dia seguinte. Bebel se diverte na praia. Daniel gravou a conversa com Thelma e leva para um delegado. Olavo pede a Jader que dê dinheiro a Thelma e mande que ela saia do país. Ivan acha a carteira de um hóspede do hotel na praia. Olavo transfere dinheiro da empresa para pagar Thelma. Fred acha a manobra arriscada. Daniel manda que Sobral encontre Paula. Valderes procura uma caixa em que Amélia guardava cartas e fotos. Ivan devolve a carteira para o hóspede que em agradecimento lhe dá uma boa gorjeta. Tatiana e Ivan aproveitam o dinheiro. Marion vibra ao receber um convite de trabalho de Sibeli. Bebel fica furiosa ao perceber que Jader quer que ela trabalhe para ele e se hospeda em um hotel na Lapa. Jader paga Thelma. Thelma é atacada por assaltantes. Cai de um viaduto e morre. O dinheiro cai em uma caçamba de um caminhão de lixo. A polícia avisa Daniel que Thelma morreu e que a inocência dele foi provada. Lucas chega à empresa. Antenor começa a reunião de acionistas. Quarta-feira, 21 de julho, Daniel apresenta Lucas à Fabiana. Olavo fica ansioso por causa da reunião. Ana Luiz afirma que Daniel está livre das acusações. Xavier rebate. Antenor encerra a discussão e manda que todos votem. Olavo é escolhido o novo diretor de operações. Heitor fica muito abalado. Daniel dá os parabéns para Olavo. Marion insiste em brindar com Olavo, que a manda embora. Ana Luíza decide convidar Daniel e Fabiana para um final de semana fora. Nelly decide investigar mais sobre Fred. Paula diz a Gilda que não sabe onde procurar sua família. Daniel concorda que Sobral vá a Marapuã ver se encontra uma pista de Paula. Heloísa sai para o trabalho, aborrecida com Evaldo. Dinorá incentiva Evaldo a não beber e continuar com seu trabalho. Olavo confidencia a Fred que não tem como repor o dinheiro que desviou. Daniel pega um ônibus para voltar ao trabalho em meio a um temporal. Thaís olha quando Daniel grita por Paula, de dentro do ônibus. Quinta-feira, 22 de julho, Daniel desce do ônibus e abraça Thaís. Thaís diz que não se chama Paula e ameaça chamar a polícia. Thaís reage quando Daniel diz que ela só pode ser irmã gêmea de Paula. Daniel deixa seu telefone com Thaís, que guarda com desprezo. Fred sugere que Olavo venda o carro. Thaís exige que Evaldo lhe dê mais joias para vender. Paulo avisa Thaís que seu condomínio está atrasado. Olavo humilha Ivan. Jade arruma comprador para o carro de Olavo. Thaís vende joias para Sibeli, como se fosse de um design italiano. Nelly descobre que Fred é gerente geral de compras e incentiva Camila a ligar para ele. Ivan debocha ao ver Olavo, negociando seu carro com Celso. Sibeli convida Thaís para o lançamento de sua coleção. Fred e Camila saem. Fabiana diz a Antenor que jamais passará o fim de semana em sua casa. Bebel arruma um programa na Lapa e é roubada. Ana Luíza se encontra com Fabiana no clube e convida-a para o fim de semana em Paraty. Isidoro reage quando Thaís conta que encontrou um homem que perguntou se ela tinha uma irmã gêmea. Sexta-feira, 23 de julho, Isidoro desabafa, emocionado, quando Thaís vai embora. Isaura se prontifica a ajudar Bebel. Fabiana não consegue recusar o convite. Ana Luíza confirma com Daniel o final de semana em Paraty. Isidoro diz a Clemente que teve notícias de sua neta Paula. Thaís convida Cássio para ir com ela ao Coquetel, mas ele não quer. Rodrigo avisa Heitor que já chegou o jovem que vai ser o novo gerente geral de compras. Heitor tem certeza da demissão. Clebão cobra dinheiro de Bebel, que foge correndo. Daniel defende Heitor quando Olavo apresenta Fred. Olavo desfaça a frustração quando não é convidado por Antenor para o final de semana em Paraty. Daniel diz a Heitor que fez o que podia. Evaldo pede desculpas a Heloísa. Cássio e Thaís se beijam. Belisário se irrita porque Antenor atrasa a sua mesada. Clemente confessa a Hermínia que foi procurado há dois anos por Amélia. Bebel acaba dormindo na praia. Jade se aproxima. Heitor se surpreende ao ver que Fred é o novo gerente geral. Sábado 24 de julho, Fred convida Heitor para ser seu assistente, deixando Olavo pasmo. Heitor pergunta se o convite foi feito por Fred estar interessado em Camila, mas ele mente. Olavo se irrita por Fred tê-lo surpreendido. Ana Luísa, Antenor, Daniel e Fabiana passeiam de barco. Jade diz a Bebel que ela fica com o apartamento e paga a ele a metade do que faturar. Joana e Humberto planejam abrir uma locadora. Fred diz ao Olavo que Heitor ficará só o tempo dele conquistar Camila. Nelly manda Camila não comentar com Heitor sobre a pulseira. Ana Luísa conta para Fabiana detalhes da morte do filho, comovendo-a. Nelly insiste que Heitor aceite a proposta. Clemente sugere que Isidoro conte para Thaís que ela tem uma irmã gêmea. Isidoro diz que não pode falar a verdade sobre a mãe dela. Sibeli recebe os convidados. Antenor vai ao quarto de Fabiana. Hugo conta a Thaís que quer viajar com Felipe, mas que seu pai não aceita. Thaís se oferece para fingir ser a namorada de Hugo. Hugo apresenta Thaís a Lucena. Ana Luísa bate no quarto de Fabiana. Antenor fica em pânico. Tchau.